Fala nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vamos falar de Copa do Mundo. A seleção brasileira estreou hoje, estreou muito bem contra a seleção da Sérvia, venceu por 2 a 0, 2 gols do Richardson, aliás o segundo gol foi um golaço, uma verdadeira pintura e arrisco dizer que esse será o gol mais bonito da Copa. Então nesse vídeo vamos acompanhar a narração da Rádio Energia 97, a narração do palmeirense Domênico Gato e os comentários do Marcão, São Paulino Marcão, sempre com suas fantasias nas transmissões. Então vamos acompanhar, assista o vídeo até o final, vou deixar o link aqui na descrição da Rádio Energia 97 como créditos de direitos autorais. Então assista o vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal. Seu like é importante demais para o crescimento do canal e o engajamento do vídeo, beleza? Bora lá! A Vite despacha para frente, afasta ali Thiago. O rebote pega o Paquetá que volta um pouquinho mais atrás para o nosso Alexandro. Para Neymar, no meio de dois, sempre tem dois nele, é impressionante. Quando ele pega na bola, chega dois. Bola jogada no setor direito agora, campo de ataque com o Danilo. Danilo tocou para receber de volta, o Rafinho segura um pouco mais, segurou demais e aí apertou. Ele volta atrás jogando com o Thiago. Thiago, clareia o jogo porque está tudo aberto aqui nesse setor aqui com o Alexandro. Alexandro se manda para o campo de frente, agora já rompeu. Joga para Vini Júnior, Vini Júnior, vamos embora, Vini. Isso, jogou no Mion, no boa bola. Chega o Brasil, pesado, Casemiro. Girou para um lado agora, girou para o outro lado. Chega ali naquela marcação agora com o Rafinho agora. Fintou o primeiro, levou, tocou no Mion, no Neymar. Recebeu, Neymar não! A bola bateu no pé dele, ficou viva ali para o jogador da Sérvia, mas o rebote ainda do time brasileiro para Neymar. Fintou, levou, vamos Neymar, vamos! Bate! Fintou na área, Fintou de novo, Vini Júnior bateu, espalmou, bateu! Com energia, Michalisson! A batida forte! Savic espalmou, bateu no um, bateu no outro Richardson pegou nele A bola entrou pro fundo do gol Balançando as lentes pela primeira vez Tava merecendo o Brasil Tava merecendo o gol, Brasil É, meu amigo Um pro time do Brasil Richardson, pombo Eu vou aí pra te abraçar, hein Eu vou aí pra te abraçar Um para o Brasil Zero pra Sérvia Aberta o lacre da Copa do Mundo de Futebol Do Catar 2022 E o detalhe, o detalhe é só ser O André Ranieri E tudo começou com uma bela jogada do Neymar Ele dominou a bola, entrou na área da Sérvia Chamou a defesa pra dançar Enquanto ele tentava driblar os adversários Vini Júnior, ele finalizou A bola cruzada, enquanto o Neymar Ainda tinha o domínio dela A defesaça do goleiro Vânia Meninkovic Savic Mas ele deu um rebote Eram dois jogadores do batalhão Rafinha, acho que até tava um pouquinho A frente, tava adiantado Mas o Richardson atrás da defesa Com o goleiro com o gol Completamente escancarado Finalizou e marcou O primeiro gol dele em Copas do Mundo Décimo oitavo gol Vestindo a camisa da seleção brasileira Gol do Brasil Gol de Richardson Gol do Pombo Brasil 1 Sérvia 0, Dodô Ah, Marcão 1 a 0 Abrimos o lacre, Marcão Agora sim, Domênico A Sérvia vai ter que vir pra cima Vai deixar espaço E o Brasil tem que aproveitar Os contra-ataques Aliás, Brasil agora que tá começando A abrir a caixa de ferramenta também, Ranieri Um atrás do outro, Dodô Passe tão fácil, Marcão Não é aquele espaço difícil É do lado, pô É, os jogadores do Brasil Precisam jogar com mais seriedade, Domênico Tá vencendo o jogo Mas é o placar mínimo Precisa ter mais concentração Pra não errar esse tipo de situação Agora Vem substituição no Brasil, hein, Ranieri É o Fred Fred Fred, é Que era candidato a começar Aí na Na estreia do Brasil, né Começar jogando na estreia do Brasil Já já será a primeira Substituição promovida pelo Tite O Paquetá agora não vem, hein No segundo tempo, pelo menos Eu falei muito pouco o nome dele aqui Acho que ele tira o Paquetá Vai segurar um pouquinho Olha o Vini Quase que rouba Nossa, se roube Sabra pintava ele na cara do gol, hein Mas o Brasil ganhou com o Alexandro Ele recupera pro Tibete O brasileiro jogou pra Vini Júnior Vini Júnior pra Neymar Matou na coxa Colocou no terreno Se manda com o Vini Júnior Vai pra cima Vai pra cima, Vinícius Invadiu, o Aro tocou Richard, o Zofino e bate Bateu no braço Com energia Do Brasil Do Brasil É do Brasil Que jogada bonita Que jogada espetacular Amin Júnior Viu lá na grande área Ele, Richard, se jogou por alto Ele dominou E virou um voleio maravilhoso Voleio maravilhoso A bola foi no canto A bola foi no canto Direito do Savic Se jogou na bola Mas não viu, hein, Savic Não viu essa não, hein, Savic Porque a bola Balançou com as redes Pela segunda vez Na partida Ah, Richard Se eu tenho que descer Pra te abraçar Aliás, vou dar dois abraços Um pra cada gol Dois abraços Tem que descer Pra te abraçar Richardson 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 9 do Brasil Mete pra dentro Mete mais um 2 Pro Brasil Zero pra série E o detalhe O detalhe é só cima André Candieri Mas que golaço Já temos o candidato A prêmio de gol Mais bonito Da Copa do Mundo O Brasil chegou Pelo lado esquerdo Aliás, o que tá jogando Vini Júnior De três dedos De três dedos Vini Júnior Tocou na área Pra Richardson De perna esquerda Ele dominou A bola subiu Ele deu um giro Deu um 360 Um voleio Bonito Cruzado Sem chances Para o goleiro da Sérvia Vânia Mininkovic Savic Golaço de Richardson É o 19º dele Com a camisa Da seleção brasileira O segundo Na Copa do Mundo E agora vai embora Uma informação O Brasil enfrenta a Suíça O próximo jogo do Brasil Na Copa do Mundo É contra a Suíça Vem o Brasil aí Vinha Fez falta antes ali Então é o seguinte Dodô Sabe como é que chama A limonada suíça Lá na Suíça Você tá com a mão Limonada só E queijo suíça Chama como Como? Como chamou Só queijo Chama queijo Ai, ai, ai Meu Deus do céu E o Brasil vai vencendo A primeira partida 2x0 O Brasil fica Líder da chave E aí ganhando Na Suíça O próximo jogo Já classifica né Porque a Suíça É o segundo Já ganhando Classifica né E tão perguntando Como que chama Canivete Suíço Na Suíça Olha te pensar um pouquinho Vai longe Não sei Olha E vem de novo O time da Sérvia Já domina Meio sem jeito ali Mas vai colocando O terreno elite Ele faz abertura ali Chega Radonit Radonit Fintou Levou Bateu Explodiu Na zaga brasileira Explodiu E voltou Totalmente ali No setor De defesa Quando é Aqui o seu braço Se termina o jogo É isso nação A seleção brasileira Venceu E venceu muito bem Nessa estreia E uma vitória É muito importante Porque tira Aquele nervosismo Da estreia E o que jogou Vinícius Júnior Nessa partida de hoje Ele ganhou A sua posição De titular Para o restante Da Copa Porque a dúvida Era ele E o Fred Então Mas o que ele jogou Hoje Não pode sair Desse time O Neymar Apagado Mas foi caçado Dentro de campo E o Paquetá O Paquetá Foi meio Tímido Na partida Mas o que o Vinícius Júnior Fez hoje É para ganhar Sua vaga de titular Para o restante Da Copa Do Mundo É isso Deixe nos comentários Se você está confiante No Hexa Do Brasil Eu pelo que eu vi Hoje Gostei muito Estou muito confiante E acredito Que o Brasil Será Hexa Campeão Do Mundo Sim Então É isso Não saia do vídeo Sem deixar seu like Inscreva-se no canal E segue o canal Nas redes sociais Principalmente No Instagram Os links Estão aqui Na descrição Beleza Até a próxima Saudações Rubro Negras